Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, serei o seu apresentador. E afinal de contas, evolução é só uma teoria? O que é, de fato, uma teoria científica? Vamos falar sobre isso hoje. Roda a vinheta! Antes da gente começar, porém, se inscreve aqui no canal para você ficar sempre por dentro dos novos vídeos do Mural Científico. É muito importante que você se inscreva para que o canal continue a crescer e que a gente consiga atingir mais pessoas com os nossos vídeos e espalhar a ciência por esse país. Porque olha, tá precisando. Enfim, esse é o argumento favorito de quem não sabe do que tá falando. Pegar alguma teoria científica muito bem estabelecida, como evolução ou Big Bang, e dizer que elas não são verdades, elas não são fatos concretos, porque, afinal de contas, elas são só uma teoria. Se elas fossem verdade, se elas fossem já algo comprovado, elas seriam lei da evolução, lei do Big Bang. Não é verdade? Não! Geralmente, quando a pessoa diz isso, ela tá querendo dar a entender que o fato da evolução, por exemplo, ser apenas uma teoria, indica que ela é uma das muitas possíveis explicações viáveis para o fenômeno que tá sendo estudado, no caso, a origem da biodiversidade da Terra. Então, na cabeça dessa pessoa, você tem a evolução, mas você também tem várias outras opções, e talvez a evolução seja a que mais pessoas gostem, mais pessoas se identifiquem, e por isso ela é mais falada, mas não porque ela é mais verdadeira. Só que, usar essa narrativa indica que essa pessoa não entende absolutamente nada sobre o que é, de fato, uma teoria científica. O que não seria um problema. Não saber não é um problema. O problema é quando você quer falar como se você super soubesse do assunto, sendo que você não sabe. Ou, pior ainda, quando você usa essa narrativa para mentir sobre um assunto que você sabe muito bem que não é verdade, mas que é conveniente para você empurrar essa narrativa. E é compreensível que muita gente acabe caindo nesse papo sem ter intenções ruins, porque é difícil para algumas pessoas entenderem que teoria e teoria são palavras diferentes. Parece meio estranho, né? Mas, a gente tem vários exemplos disso na nossa língua. Por exemplo, você tem manga e manga. Esses dois objetos compartilham das mesmas palavras, das mesmas letras, inclusive das mesmas sílabas. Porém, eles não são a mesma coisa. E como que você sabe quando você está se referindo a manga fruta ou a manga da camisa? Bom, pelo contexto. Se eu falar comi ontem uma manga muito deliciosa, o que vai vir na sua cabeça é a fruta e não... Da mesma forma, teoria no uso cotidiano e teoria científica são duas coisas diferentes, apesar das duas se chamarem teoria. Cabe a você, então, entender o contexto, entender que se eu estou falando da teoria da evolução, eu estou falando de uma teoria científica, que não é uma teoria no uso habitual. No nosso cotidiano, teoria significa uma explicação sem embasamento, sem comprovação e que ainda não foi testada. Por exemplo, eu acredito que se o Doutor Estranho e o Homem-Aranha lutassem, o Doutor Estranho ia moer o Homem-Aranha na porrada. Minha teoria é de que o Sentido Aranha não iria conseguir detectar as magias do Doutor Estranho por elas serem, bom, antinaturais, por assim dizer. E, com isso, o Homem-Aranha perderia uma parte importante dos seus poderes que fariam com que ele perdesse essa luta contra o Doutor Estranho. Essa é minha teoria. E essa teoria é apenas isso, uma teoria não científica, sim, uma teoria do cotidiano. Eu não sei se isso é verdade, é só um palpite, é só uma aposta minha. Eu não vi o Doutor Estranho e o Homem-Aranha saindo na porrada para descobrir quem venceria, e nem se seria por causa desse meu palpite. Agora, dentro da ciência, teoria significa outra coisa. Dentro da ciência, teoria, ou melhor dizendo, uma teoria científica é uma explicação para algum fenômeno que a gente observa na natureza que é sustentada por muitos dados, por muitos testes e que já foi corroborada além de qualquer dúvida razoável. Uma explicação na ciência só se torna uma teoria depois de muitos anos de estudos, muitas vezes décadas de estudos e décadas de testes, porque é isso que a ciência faz, ela testa explicações. Então, teoria científica significa explicação sustentada por dados que, até onde sabemos, com os dados que nós temos no momento, com as evidências que nós temos no momento, é a explicação correta para esse fenômeno. Para todos os efeitos, teoria científica significa fato comprovado. Ok, se a gente entrar dentro da filosofia da ciência, não é bem por aí, mas aqui, para uma discussão de bar, eu e você, está tudo bem. teoria científica é fato comprovado para todos os efeitos. Então, deve ter ficado claro agora que teoria científica e teoria conforme usamos no cotidiano são duas coisas completamente diferentes. A teoria do cotidiano, aquela que é uma explicação sem evidência, sem sustentação, dentro da ciência é chamada de hipótese. A hipótese é o palpite inicial do cientista antes dele começar a investigar de fato aquele fenômeno. Então, lá em 1800 e bolinha, Charles Darwin criou a hipótese de que a diversidade que nós observamos na Terra vem de um fenômeno de seleção natural através de muitas gerações. Esse era o palpite inicial dele. Daí, conforme ele foi estudando e investigando a natureza, ele foi observando que, de fato, essa hipótese parecia estar correta. A hipótese não vem do nada. Ela é um palpite fundamentado, por assim dizer. Ela é um palpite educado. Porque o cientista já sabe bastante sobre aquele assunto o suficiente para ter uma ideia. Mas, ela ainda não foi comprovada. É isso que diferencia a hipótese da teoria. Ou, traduzindo para a linguagem leiga, é o que diferencia a teoria comum da teoria científica. Então, vamos supor que eu sou o maior cientista do mundo com relação a Marvel. Eu sou a maior autoridade científica em combates fantasiosos de personagens da Marvel. Dentro da ciência, aquela teoria que eu falei agora de pouco com relação ao Doutor Estranho vencer o Homem-Aranha, não é uma teoria. Dentro da ciência, ela é uma hipótese. Minha hipótese é que, se o Doutor Estranho lutar com o Homem-Aranha, o Doutor Estranho ganha, porque o Homem-Aranha não vai conseguir utilizar o seu sentido da Aranha de maneira eficiente contra as magias do Doutor Estranho. Essa é a minha hipótese. Esse é o meu palpite inicial da minha pesquisa. Como cientista, eu quero testar essa hipótese. Eu quero ver se ela resiste aos testes da ciência. Então, eu crio um simulador extremamente avançado de combates de personagens da Marvel. Eu consigo colocar qualquer dois personagens para lutar nesse simulador. E esse simulador é avançadíssimo. Ele consegue calcular todas as variáveis possíveis da luta e te dá exatamente o resultado que aconteceria se eles lutassem aqui no mundo real. Então, eu vou lá e eu rodo o primeiro teste. E eu descubro que, de fato, o Doutor Estranho ganha do Homem-Aranha todas as vezes. Esse combate sempre encerra com a vitória do Doutor Estranho. Minha hipótese virou teoria? Não! Minha hipótese nem comprovada está. Ela apenas sobreviveu ao primeiro teste. De fato, o Doutor Estranho ganha do Homem-Aranha. Se o Homem-Aranha ganhasse do Doutor Estranho, minha hipótese já ia por Terra na hora. Mas, minha hipótese não é só que o Doutor Estranho ganha do Homem-Aranha. Minha hipótese é porquê e como o Doutor Estranho ganha do Homem-Aranha. E esse porquê e como não está comprovado. O Doutor Estranho pode estar ganhando do Homem-Aranha por motivos que não tenham absolutamente nada a ver com a falha do sentido aranha que eu estou propondo. Então, eu começo a mexer mais nesse simulador. Eu resolvo turbinar todas as características do Homem-Aranha. Eu deixo ele mais forte, mais rápido, mais resistente. Ele se torna o Homem-Aranha mais forte que já existiu. E ainda assim, ele sempre perde para o Doutor Estranho quando eu rodo os testes. Hum, isso é interessante. Isso indica que o fato do Doutor Estranho ganhar do Homem-Aranha não é por causa de uma superioridade física ou qualquer coisa assim. Isso já é um resultado interessante. Ele comprova a minha hipótese? Não. Mas, minha hipótese ainda está valendo. Ele não derruba a minha hipótese. Então, eu publico isso como um artigo. Nesse artigo, eu vou relatar os experimentos que eu fiz nesse simulador, as características que eu mexi no Homem-Aranha e os resultados que o Doutor Estranho continua vencendo. E eu proponho ali minha hipótese. Olha, minha hipótese era essa que o Doutor Estranho ganha porque o sentido aranha falha, não consegue detectar as imagens do Doutor Estranho e por isso o Doutor Estranho ganha. E, meus experimentos, meus resultados não derrubaram essa hipótese. Eles parecem indicar que isso seja verdade. Além de publicar meu artigo, eu resolvo disponibilizar esse simulador para todos os cientistas que lidam com o Universo Marvel poder replicar esse experimento e fazerem coisas além. E eles começam a fazer exatamente isso. No mundo inteiro, pessoas começam a mexer nas características do Homem-Aranha e nas características do Doutor Estranho nesse simulador. sempre tentando procurar qual que é a chave que faz o Homem-Aranha começar a ganhar do Doutor Estranho. Qual que é o motivo pelo qual o Doutor Estranho tem ganhado todas as lutas. E ninguém consegue. Todo mundo vai mexendo, mas não importa o quanto você mexe com o Homem-Aranha ou o quanto você mexe com o Doutor Estranho, o Doutor Estranho continua ganhando. E, além disso, outras explicações vão surgindo. Outras hipóteses vão sendo colocadas na mesa por outros cientistas do mundo inteiro. E essas hipóteses estão começando a competir com a minha. e talvez algumas delas pareçam até melhor do que a minha. Então, eu vou ter que testar a minha de maneira mais direta. E, finalmente, depois de mexer muito no simulador, eu consigo uma maneira de mexer diretamente no sentido Aranha do Homem-Aranha. Eu crio nesse simulador uma propriedade para o sentido Aranha dizendo que ele consegue sim detectar magia. Nessa luta simulada que eu vou fazer, a gente está lidando com o Homem-Aranha que, com certeza, consegue detectar as magias do Doutor Estranho através do seu sentido Aranha. E olha só, rapaz, quando eu rodo a simulação, o Homem-Aranha ganha a luta. Pela primeira vez na história, o Homem-Aranha ganhou a luta. E esse experimento mostra que, de fato, aparentemente, era o sentido Aranha que estava fazendo a diferença. Quando eu determino que ele vai conseguir detectar as magias, o Homem-Aranha, devido a sua força e velocidade superior, consegue vencer o Doutor Estranho. ou seja, minha hipótese, novamente, sobreviveu a mais um teste. Dessa vez, o teste mais complicado de todos. Porque, afinal de contas, se eu tivesse mexido no sentido Aranha e ele ainda tivesse perdido a luta, então, não poderia ser isso. Todas as evidências, até o momento, apontam para a minha hipótese ser verdade. O Doutor Estranho vence do Homem-Aranha porque o sentido Aranha do Homem-Aranha não consegue detectar as magias do Doutor Estranho. Depois de ter sobrevivido a tantos testes, a tantos experimentos e ter recolhido tantas evidências a seu favor, agora, a minha hipótese é reconhecida pelos outros cientistas da área como a teoria do porquê o Doutor Estranho vence o Homem-Aranha. Só que esse nome cumprido acabou não pegando tão bem, então ela ficou conhecida dentro do meio científico como a teoria do sentido Aranha. Percebam que, a rigor, dizer que minha teoria foi comprovada não é verdade. É perfeitamente possível imaginar que o Homem-Aranha ganha a luta com o sentido Aranha turbinado, mas que, antes, ele estava perdendo por algum outro motivo. Talvez uma fraqueza secreta contra magias que ninguém sabia que ele tinha ou, sei lá, uma alergia à capa do Doutor Estranho. Ou, talvez, ele esteja perdendo a luta, sim, por causa da falha no sentido Aranha, mas essa falha não é o que a minha teoria propõe, que é a ideia de que ele não consegue detectar as magias por elas serem sobrenaturais, e sim por algum outro motivo. Às vezes, ele não consegue detectar a magia porque, sei lá, o sentido Aranha não funciona com ataques de cor laranja, que é a cor das magias do Doutor Estranho. Isso é possível também, isso é tão possível quanto a minha explicação teórica. mas, essas outras hipóteses não têm o embasamento que a minha teoria tem em experimentos, em evidências. Beleza, você pode achar que o sentido Aranha está falhando pelo fato da magia ser laranja e não pelo fato dela ser uma magia, mas aí cabe a você testar isso e provar isso. Ou, sei lá, talvez eu decida fazer isso para fortalecer ainda mais a minha teoria, quem sabe? Isso é uma escolha minha. Mas, o ponto é, a teoria da cor laranja não é uma teoria, ela é uma hipótese, porque ela não tem um embasamento em evidências, diferente da minha teoria do sentido Aranha. Enfim, a minha teoria não encerra a discussão na área. Ainda vai ter muito cientista do universo Marvel tentando explicar por que que o Doutor Estranho ganha o Homem-Aranha utilizando outras alternativas, testando outras hipóteses. E quem sabe, talvez no futuro, alguém descubra, de fato, uma teoria melhor do que a minha. Porém, hoje, com as evidências que nós temos hoje, tudo aponta para a minha teoria do sentido Aranha. Então, essa é a resposta correta para a pergunta por que que o Doutor Estranho ganha do Homem-Aranha numa luta. Essa é a melhor resposta que nós temos. Essa é a melhor resposta que a ciência tem. Essa é a melhor resposta que a humanidade tem. Mesmo se no futuro descobrirem que ela está errada, hoje, ela está certa. Hoje, não tem motivos para você acreditar que não seja o caso. Tem motivos para você continuar investigando, porque sempre tem motivos para a gente continuar investigando. E deve-se continuar investigando. Tanto a minha teoria do sentido Aranha, quanto a teoria da evolução, quanto a teoria do Big Bang, quanto qualquer outra teoria importante. Mas, hoje, com o que a gente sabe sobre o assunto hoje, não existe resposta certa que não seja evolução. Ou o Big Bang, ou o aquecimento global, ou enfim, escolha a sua teoria favorita. Da mesma forma, na biologia, não tem como a gente observar o processo evolutivo acontecendo. Da mesma forma, como no meu exemplo, não tem como a gente botar o Homem-Aranha e o Doutor Estranho para lutarem de fato, porque eles não existem. E a evolução, ela ocorre ao longo de muitos milhares de milhões de anos. E ela acontece de maneira muito gradual. Você não consegue perceber as modificações de uma etapa para outra se você estiver dentro dessa etapa. Mesmo se você vivesse, sei lá, um milhão, dois milhões de anos. Esse não é um problema da teoria evolutiva. Isso é um problema nosso. A gente vive muito pouco para observar a verdade acontecendo diante dos nossos olhos. Porém, isso não significa que a teoria da evolução seja especulativa ou que ela seja invenção ou que ela seja puramente teórica, sem embasamento. A gente não consegue observar a evolução das espécies acontecendo. Mas a gente consegue deduzir essa verdade a partir de um punhado de evidências, como análise dos fósseis, o estudo da árvore filogenética, o estudo da relação entre as espécies, o estudo do DNA das espécies, das similaridades a nível de biologia molecular entre as espécies. Todas as evidências até hoje apontam apenas para uma explicação possível, a evolução através da seleção natural. Ela é a única explicação feita até agora que consegue abranger todas essas evidências e fazer todas elas concordarem, conversarem entre si de uma maneira relacionada. à luz da evolução, tudo na biologia passa a fazer sentido. Sem evolução, nada na biologia faz sentido. Nada. E o mesmo vale para a teoria do Big Bang, o mesmo vale para a teoria do aquecimento global antropogênico, que o homem é a causa do aquecimento global. O mesmo vale para todas essas explicações, para todas essas teorias científicas. Só elas conseguem abranger todas as evidências que nós temos até hoje. Talvez amanhã surja algum gênio como nunca houve antes na espécie humana que consiga olhar para essas evidências e ver algo que todos os cientistas até hoje não conseguiram ver e que aponte uma teoria que é ainda melhor. Ou talvez amanhã surja alguma evidência nova que coloque em xeque pelo menos alguma parte da teoria da evolução. Isso é possível e os cientistas estão prontos para isso. Mas até agora isso não aconteceu e a gente não tem motivos para acreditar que isso vem a acontecer. Então teoria científica é o grau máximo de verdade que algo pode ter dentro da ciência. E como a ciência é a forma que a nossa espécie escolheu desenvolveu para descobrir o que é verdade no mundo teoria científica é o grau máximo de verdade que alguma coisa pode ter. não existe nada que seja mais verdade do que uma teoria científica. Nada. Para todos os efeitos teoria científica significa fato comprovado pelo menos à luz das evidências que nós temos hoje. Quando alguém diz que a evolução é apenas uma teoria ela está basicamente dizendo que a evolução é apenas um fato comprovado e isso de fato ela é. mas Lucas eu ouvi falar que quando uma teoria é comprovada ela vira uma lei não é isso? Não meu querido não é isso. Semana que vem eu vou explicar para vocês o que é uma lei científica e como que ela se diferencia de uma teoria. O que eu posso adiantar para vocês é que não teorias nunca viram leis leis não são mais verdades do que teoria nem vice-versa cada uma cumpre um papel específico dentro da ciência. mas se você quiser saber mais vai ter que colar aqui semana que vem. E por hoje é só muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui se você gostou deixe seu joinha se você não gostou deixe seu dislike mas nos diga o que você pensa e não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Moral Científico a gente precisa da sua ajuda para continuar a crescer o canal. Nossa recomendação de livros da semana é o Excelente Sapiens do Yuval Harari esse é um dos livros mais interessantes que eu já li sobre ciência ele fala sobre a história da espécie humana num ponto de vista tanto biológico quanto antropológico quanto histórico é uma mistura desses três campos e é muito legal sério esse é um dos livros mais interessantes mas bem escritos também a escrita dele é envolvente não parece que você está lendo um livro de não ficção é muito bom sério vai por mim compra usando o link aqui da Amazon na descrição você consegue comprar o livro e ajudar o Moral Científico se você comprar através desse link se você comprar esse livro ou qualquer outra coisa através do link na descrição então por favor ajuda a gente manter o Moral Científico não é de graça e o Moral não é a coisa mais rentável do mundo então a gente precisa da sua ajuda se você gosta do nosso trabalho por favor compra o Sapiens ou qualquer outra coisa que você queira a Amazon vai ter comprando pelo link na descrição uma graninha vem pra gente e por hoje é só muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui semana que vem vai ter a parte 2 desse vídeo aqui que eu já vou gravar agora na real então venha não perca e até a próxima tchau